Viva Bem está de volta em clima de expectativa total e vamos fazer um link agora diretamente com a Luciana Leão, repórter da TV MCA, que está lá fora. Chegaram algumas faixas da torcida, é isso mesmo, Luciana? Estamos com você. Pois é, Paloma, agora o pessoal está aqui do lado de fora porque eles prepararam até faixas para torcer aí por os casais aí finalistas da promoção O Casamento dos Nossos Sonhos. Olha só, tem faixa para o Maurício e para a Caroline e também tem uma faixa aqui para o Paulo Henrique e para a Karine Estera. Olha a torcida! Infelizmente eu estava conversando ainda há pouco com a Giovanni e com o Laerte, a torcida deles não pôde comparecer, claro, porque a família deles mora muito longe. Mas essas duas torcidas aqui estão representando aí os finalistas do concurso da promoção O Casamento dos Nossos Sonhos. Vamos conversar rapidamente, Paloma, aqui com a avó da Caroline. Como é que está o coração agora nesses momentos aí na reta final aí na torcida pela neta? Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Espero que eles sejam felizes para sempre. E a senhora está até emocionada também. Estou bem emocionada. Pois é, Paloma, essa promoção aí está tomando as emoções aqui de todo mundo. Vamos conversar aqui um pouquinho. A mãe do Paulo também está aqui hoje fazendo a torcida, fazendo a festa. Como é que está o coração da mãe agora nesse momento? Brançoso, né? Nós estamos muito felizes aguardando esse momento. Porque eu acho que é o dia mais feliz de uma noite. No noite, né? Estamos muito felizes. Com certeza, com certeza, Luciana. Todo mundo contente, todo mundo na expectativa. E que vença o mais votado. Afinal de contas, é a regra da promoção, não é verdade? Agora a gente vai conversar um pouquinho com a Chayene da IMG Network, que é a empresa que administra o site da TVMCA e que também está ali contabilizando os votos. Segundo ela me disse, na hora do intervalo, temos votos até de Porto Velho. Realmente o Brasil inteiro se mobilizando para votar na promoção Casamento dos Nossos Sonhos. Vamos conversar um pouquinho com ela agora. Chayene, e aí, tudo bem? Tudo, tudo bem. Como estamos? Bastante acirrada. É o Brasil inteiro. Agora tem o pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo, tem de Florianópolis. Estava até agora mais de 20 pessoas em Porto Velho. Então, teve de Fortaleza. Nesses poucos minutos que a gente está aqui agora. Olha só. Então, agora chega. Vamos lá. Vamos encerrar a votação. Vamos encerrar a votação. Então, ok. Votação encerrada. Já, já a gente vai conhecer o terceiro lugar da promoção Casamento dos Nossos Sonhos. Enquanto os votos vão sendo contabilizados, vou falar de mais alguns parceiros que não estiveram no programa Viva Bem e também não fizeram matérias, mas que estão firmes na nossa parceria. Temos a Fernanda Kober, que você já conheceu aqui no programa, porque ela volta e meia vem fazer o quadro de gastronomia. Fernanda Kober Soluções Gastronômicas dará o bolo de casamento para este casal. E como ela disse e outros parceiros, ela vai personalizar esse bolo. Ou seja, ela vai conversar com esse casal, saber o sabor que eles mais gostam, a decoração, tudo direitinho. E ela vai fazer exatamente o bolo que este casal sonhou. Não vai ser um bolo padrão de casamento. Vai ser o bolo que o casal tem desejo de levar para a sua festa. Temos também como parceiro, o Caderno Decora Festas, da Luciana Marques, que está divulgando a promoção no seu caderno. E que foi um sucesso total. Temos a W Filmes do Brasil. Fizemos uma matéria com eles no início dessa semana, que você vai acompanhar no programa Viva Bem. Vamos exibir na próxima semana para você ver o serviço que eles oferecem, que também é lindo e personalizado. Eles vão fazer a filmagem do casamento. Porém, a entrega deste filme é num portfólio incrível. Vem uma capa que já é um porta-retrato. Então, dentro tem um DVD, tem mais um CD com um making-of, mais um pendrive com algumas imagens, um trailer de um filme, na verdade. Eles chamam a filmagem do casamento de um filme de longa-metragem, porque tem início, meio e fim. E vem também um trailer desses melhores momentos, com alguns serviços incríveis que eles oferecem também. Nós estivemos lá e realmente o casal que ganhar vai adorar este serviço. Temos também a Dani Personalizações, que vai oferecer os convites e a lembrancinha. Tá achando que é pouco, que os convidados vão sair da festa sem lembrancinha? Não vão, não. Também vamos ter as lembrancinhas para o casal ganhador. Temos a Esposare, cerimonial e assessoria, que fará todo o cerimonial do casamento dos nossos sonhos. Temos Eloy e Manu, transporte de noiva. Por que transporte de noiva? Porque Eloy e Manu vai oferecer a limusine. Olha só que incrível. É um parceiro de Joinville, que abraçou a causa da promoção Casamento dos Nossos Sonhos e vai oferecer então a limusine para levar essa noiva até a igreja. Muito bacana. Ui, caíram as minhas fichas e eu tô nervosa. Eu vou juntar, eu vou juntar. Ao vivo é assim. A gente deixa tudo cair mesmo. Eu tô muito nervosa. Vamos falar de mais um. Falei de Eloy e Manu? Ah, já falei de todos. Isso mesmo. Falei de todos os fornecedores que não deu tempo de falar no bloco anterior com a Mônica. Então, agora, vamos revelar o terceiro lugar. Um minutinho. Tan, tan, tan. Expectativa. Eu tô tremendo. Olha só. Pode acompanhar. Eu tô tremendo. E aí? Como estão os nossos casais? Tremendo. Tremendo. Mas olha só. O terceiro lugar eu já quero deixar claro que não vai sair de mão abanando, não. Não pense que não vai ganhar nada. Vai ganhar, sim, um jantar romântico no Yujin Temaqueria. Então, pelo menos, vai poder comemorar esta união com um jantar romântico. Ninguém aqui vai sair de mão abanando. É isso mesmo. E aí, estamos na expectativa. Poderíamos pedir pro nosso músico tocar alguma musiquinha só pra acalmar todo mundo. Pra gente ficar mais tranquilo. Enquanto os votos estão sendo contabilizados. Porque é um momento de muita emoção, realmente. Vamos ouvir um pouquinho? O músico Melk. Se você quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, você pode acessar o site dele. MelkJr.com Isso mesmo? Falei certo? MelkJr. MelkJr. Isso mesmo. MelkJr.com Conhece um pouquinho do trabalho dele. Ele faz casamentos, faz cerimônias, faz eventos particulares, toca em bares. E você pode conhecer um pouquinho mais desse trabalho. Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu vou te amar Desesperadamente 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 Eu sei que vou te amar Em cada verso meu Será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Bem, é verão, né? Pra aproveitar a oportunidade da praia O local Com certeza no verão Vocês terão um ano pra escolher, né? Esse casamento Pretendem casar logo no início do ano Ou mais no final? Olha, a nossa data sempre foi dia 28 Né? Se Deus quiser Vai continuar no dia 28 Perfeito Só um mês tem que decidir É só um mês Tá certo Então já sabemos que Karine e Paulo Se forem os ganhadores Casarão no dia 28 De algum mês de verão Exatamente Perfeito Vamos ver então agora Com o Maurício Vou passar pra você, Maurício Pra não ficar na sua frente Maurício e Carolina E aí? Qual é a ideia do casamento? Vocês pretendem casar Quando se forem os ganhadores da promoção? Então, a gente nunca tinha pensado antes No assunto A gente tava pensando em casar em fevereiro Fevereiro já? É Então, na verdade Bom, como os fornecedores Já estão todos prontos, né? De antemão Vai ser fácil Realmente, se forem os ganhadores É só começar a correr atrás de tudo E ajustar pra casar em fevereiro Então Algum dia especial pra vocês? Olha, a gente tava vendo pro dia 8 Que é um dia antes do meu aniversário Um dia antes do seu aniversário 8 de fevereiro Bacana Vamos ver Passa o microfone, por favor, pra Giovânia Pra passar pro Laerte E vocês? Pensaram já na data Se forem os ganhadores? Nós temos ideia em maio, né? Que aí as nossas meninas também Já estão fazendo um aninho Ah, olha só E aí seria uma data bem especial E vocês gostariam que elas entrassem de daminhas ou não? Quem sabe, né? Ou o menino, de repente O menino tem quantos anos? 4,5 4,5 Pode entrar de página e as duas de daminha Olha que lindo Vai ter que segurar a emoção também Vendo o pai e a mãe entrar na igreja Caso vocês sejam os ganhadores, não é verdade? É verdade, é verdade Mas bacana Então a maioria quer casar logo no começo do ano Já aproveitando também o clima de verão Aproveita certíssimo Porque o espaço é realmente encantador E tem que aproveitar e escolher mesmo o verão Pra desfrutar de toda a beleza da natureza Perfeito, então Temos o resultado? Já está lá na frente Já está lá na frente o resultado E agora? E agora? A Mônica vem trazer agora o resultado Olha, na verdade Eu ainda não estou com o resultado Não? Ainda não Ai meu Deus Tá quase Eu disse pra você ali Que a gente tinha mais um presente Ah Dani Personalizações Acabou de me ligar E ela disse assim Que os casais Mesmo aqueles que não ganharam Já ganharam os convites E as lembrancinhas Quando forem casar Então ela está dando Para os três casais A Dani se sensibilizou Aí o Jim vai estar dando Dois jantares Para os casais Que não ganharem a promoção Então os nossos parceiros Realmente aí Entendendo Que a gente Que é o melhor Para esses casais Exatamente E a gente está na espera No aguardo Lá do nosso Da nossa votação Para contabilizar os votos Para contabilizar os votos Realmente Porque é muito voto Vamos fazer o seguinte Vamos revelar agora Não Vamos pedir um intervalo Vamos pedir um intervalo Para a gente poder pegar Então a votação Mas fica aí Daqui a pouquinho A gente vai saber A gente volta já já então Que spira Que spira Que spira Que spira E aí Legenda Adriana Zanotto